Lagartixa, tixa, tixa, jacaré São bichinhos parecidos, só não acha quem não quer Outro dia na floresta, lagartixa e jacaré Ele é o seu marido, ela é sua mulher Olá, hoje eu vou contar a história do jacaré E o dente ainda doia, ama a terra Um jacaré parado com cara de coitado Não parava de reclamar Ai, 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 será que eu vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar Que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente Dor de dente? Disse o segundo Eu sei como resolver Pegue esta cenoura e comece a roer Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura e o dente ainda doia Três mais entraram na conversa A coruja e filhotes Pegue este graveto e cutuque bem forte Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto e o dente ainda doia Quatro tatus chegaram sem fazer barulho Morda este pedregulho Mas nada resolvia Jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doia Cinco patinhos saíram da água Cinco patinhos saíram da água para ver Só com carinho seu dente vai parar de doer Mas nada resolvia Jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doia Seis ratinhos também quiseram dar sua solução Cubra seu dente com este pedaço de sabão Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão E o dente ainda doia Sete toupeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho Que nada, mastiga essa raiz forte que ficará bom rapidinho Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão Mastigava a raiz forte e o dente ainda doia Oito sacos coaxaram na lagoa Essa é boa, essa é boa, que ideia descabida, melhor que tudo isso é uma mosca lambida Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão Mastigava a raiz forte, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doia Nove esquilos de uma mesma família, mãe, pai, filho, filha, avô, avó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal humorada Soltaram as voca, soltaram as vozes Coloque na boca este punhado de nozes Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão Mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doia Dez passarinhos vieram tentar resolver o problema Coloque no seu cursinho essa pena Mas nada resolvia O jacaré ruia cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão Mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz E o dente ainda doia De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar O jacaré bufou e começou a orregar Ah, 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 atchum! Ah, funcionou! A pena me deixou bonzinho Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho E a bicharada toda Deu no pé Ninguém quis ficar pra ser almoço de jacaré Tchau!